Por que esqueceste o juramento feito naquele momento no altar junto ao Senhor? E de joelhos tu rezava, dizendo que me amava, eu orando agradecia a Deus e a Virgem Maria, a união do nosso amor. Volta, vem, teu lugar ainda está vazio, sem teu calor eu sinto tanto frio, Vem suavizar a minha dor, perdoa-o sim, é sobre me perdoar, Senhor, não há erro sem perdão, não há perdão sem amor. Volta, vem, teu lugar ainda está vazio, sem teu calor eu sinto tanto frio, Vem suavizar a minha dor, perdoa-o sim, é sublime perdoar, Senhor, não há erro sem perdão, não há perdão sem amor.